Olá meus amigos, estou aqui com meu pai mais uma vez para um dedinho de prosa porque meu pai já colheu café, meu pai já plantou arroz, plantou milho, plantou feijão, plantou mamona meu pai sempre esteve em contato com a agricultura aqui no município de Bitinga mas meu pai também foi retireiro, meu pai também trabalhou ordenhando as vacas ou como a gente diz aqui, tirando o leite das vacas pai, muito obrigado mais uma vez eu que agradeço estar junto com você aqui mais um dedinho de prosa estamos aqui né vou perguntar para o senhor senhor, o senhor trabalhou muito tempo com o retiro, tirando o leite das vacas ou não? há bastante tempo, uns par de anos, tirando o leite mas naquela época tinha energia onde o senhor trabalhava ou não? não tinha, naquele tempo era lampião ou se não você pegava uma lata, fazia uma lamparina e empanhava a querosene para clarear pelo menos onde os bezerros ficavam, para você chamar os bezerros porque não tinha força naquela época as vacas eram mansa ou investia no senhor? tinha vacas de tudo jeito, tinha vacas mansa demais e tinha umas bravas também se você descuidava, ela vinha em cima de você também e o senhor chegou a tirar quantos litros de leite? vamos começar de novo qual era o horário que o senhor começava a tirar leite? então, como eu tirava leite sozinho, eu tirava leite de 50 vacas naquela época e essas 50 vacas, elas davam a trazer os litros de leite mas só que naquele tempo, as vacas eram sortes para o pasto não tinha lugar para fechar elas então eu levantava uma hora da madrugada para recuir essas vacas uma estava num canto, outra estava no outro, trazer no mangueiro para aí começar a tirar o leite porque não era confinado o gado e o gado comia, tinha pangola que eu lembro, tinha jaraguai tinha o colonhão sempre verde sempre verde, capim gordura capim gordura, que hoje quase, eu não vejo mais capim gordura então o senhor tirava 300 litros de leite isso era todo dia? isso era todos os dias e aí o senhor pegava esse leite, ia até que hora para o senhor terminar de tirar o leite? então, esse leite era o seguinte, quando eu pegava para tirar o leite você foi buscar vaca, era uma hora da madrugada lá para as duas, duas e meia, já começava a tirar o leite aí quando era para as seis, sete horas, o leite já estava tirado colocado dentro do latão? colocado dentro do latão, era seis latão de 50 litros aí trazia no ponto? trazia três quilômetros de lá de onde nós morávamos, na estrada o senhor vinha com carrocinha, com burro? carrocinha, com animal todo dia? todo santo dia, se está chovendo ou não está, tem que estar aí e não, por exemplo, quando chovia bastante o gado ficava no mangueiro ali, tinha aquele atoleiro o senhor tinha dificuldade com brejo ou não? inclusive, nesse lugar que eu tirava leite tanta lama que formava o bezerro ia andar, atolava galinha não podia passar dentro do mangueiro que ficava atolada também é, porque o azaco estava pisando ali em cima, né? e vai formar naquela lama então, inclusive, onde os bezerros dormiam formava lama também o bezerro deitava no outro dia não conseguia levantar de noite ele acabava morrendo ali entendi então, não era um serviço fácil como hoje, por exemplo que tenha tudo mecanizado, né? o pessoal já está mais sofisticado hoje em dia mas naquele época, como a gente disse, era na munheca tudo na mão e ainda tem uma coisa naquele tempo não tinha cobertura para você ficar era no tempo no tempo você tirava leite no meio do mangueiro ali então, o que eu fazia? eu ponhava um saco de estopa nas costas que tinha naquela época e enfrentava a chuva tinha que enfrentar vocês estão acompanhando a gente se estiver ouvindo o barulho aí o vento está muito forte hoje nós não temos microfone na pela então, acaba captando o som ambiente mas nós estamos batendo um papo aqui, né? um papo gostoso com meu pai contando as histórias dele na época ele trabalhava no retiro tirando leite e o senhor gostava de tomar leite ou não? tomava todos os dias inclusive quando ele estava fazendo frio que nem agora na época no meio de junho o que que eu fazia? para combater o frio o frio, a geada que tinha eu comprava um litro de conhaque e apanhava um pouquinho olha a receita aí apanhava um pouquinho dentro do copo e tirava o leite em cima olha aí você tomava aquele golo de leite ali com conhaque? com conhaque olha o doutor ensinando aí gente aí na hora o sangue já esquentava sangue esquentava e eu me lembro, né? na minha infância acho que eu tinha mais ou menos uns 12 anos que uma vaca que o senhor que era do senhor criou a Amazona chamava o nome dela, né? criou dois bezerros, né? dois bezerros ela criou dia 31 de maio agora esse mês passado agora que é seis anos que ela tinha criado e no longo da vida do senhor foi a primeira vez que o senhor viu uma vaca criar dois bezerros ou naquela época o senhor também criou isso? é, naquela época que eu morava ali que eu vi mesmo de dois bezerros só foi a minha vaca entendi e o pai, o leite que o senhor tirava tirou o leite leite para o gasto certo não tinha geladeira não tinha é, o senhor não tinha química para colocar no leite? não, não o que o senhor tinha que fazer com o leite? então o leite é o seguinte quando a vaca dava bastante leite o que você ia deixar para beber você tinha que ferver ele você ferver nele ele aguenta aí dois, três dias mas se não ferver? se não ferver ele azeda então o que sobrava ou você fazia um queijo ou você fazia... cara, o que coisa com o leite você tinha que fazer? ou um queijo, uma canjica para ele dentro arroz doce, né? arroz doce de leite doce de leite o leite tem muitas coisas a fazer com ele o leite tem você não desperdiça nada tudo você aproveita então o que nós fazia? comprava o quai naquela época já tinha quai fazia queijo também entendi então é isso meus amigos mais um papo rápido com meu pai mais um dedinho de prosa em outro dia em outro vídeo meu pai vai falar um pouco da criação dos porcos porco caipira que meu pai criava e tinha um sabor a carne que vocês não tem ideia pensa num trem chique num trem gostoso não pai? carne de porco carne de porco é fora de sério a gordura naquele tempo o porco era verdadeiro o senhor colocava dentro da lata dentro da lata conserva para poder durar vários meses mas esse vídeo nós vamos deixar para a próxima vez vamos falar dos porcos da puruluca do torresmo daquele arroz branco do lombo do porco recheado a boca enchendo de água vamos deixar para depois então gente obrigado mais uma vez pai obrigado pelo dedinho de prosa e até o próximo vídeo estamos aqui para dar e vier beleza um abraço pessoal